Fala pessoal, assuntos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, viemos trazer aqui uma lamentável notícia aonde a Rede Globo tem um luto esplanado hoje, vejam só, morre aos 84 anos de idade um grande jornalista da Rede Globo esse jornalista que teve nome formado na Rede Globo de televisão, ele que foi jornalista e narrador morreu nessa quarta-feira aos 84 anos de idade em Porto Alegre, o comunicador estava internado na capital em tratamento por complicações do Alzheimer, nas redes sociais a jornalista Cristina Ranzollin filha do jornalista publicou uma homenagem ao pai, vou sentir muita saudade desse abraço, vai em paz meu pai amor infinito e eterno, o jornalista deixa a mulher, Yara e os filhos Cristina e Ricardo os netos Henrique, Manuel e Antônia, o velório está marcado para as 8 horas da quinta-feira no crematório metropolitano em Porto Alegre, a cerimônia de despedida será realizada às 15 horas bem pessoal, o jornalista que estamos falando aqui é Armindo Antônio Ranzollin que morreu nessa quarta-feira aos 84 anos em Porto Alegre, infelizmente olha só pessoal, se você curte e fica bem informado, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo, tchau tchau pessoal Tchau 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 Tchau